Tudo bem, vamos aí. Queridos, vou precisar concentrar, não joguei o Rainbow ontem, tinha que ter pego uma sequencinha de jogo, não peguei, né? Mas vamos aí, vai. Vamos, não vamos, vamos chorar não. Vamos de Buckzera? Cara, tem um pessoal que tá voltando, me disseram que o recoil do Buck deu uma melhorada, então dá pra colocar a telescópica e o compensador de novo. Eu vou tirar essa, não, vou deixar o laser por causa da 12. Porra, não tem um negocinho desse aqui de... Beleza. Faz um tempinho que eu não jogo de Buck, ah, precisava jogar de martelão, né, mano? Na defesa eu vou jogar de Echo hoje. Nossa, mas tá baixo o volume pra mim, eu não sei se é... Gente, tá baixo o volume, peraí. Ah, cheio, já quei, tá no mixer. Abrir mixer de volume, Rainbow Six tá no talo, eu podia ter como dar um ganho, né, velho? Vai ser bom dar um boost no ojo desse jogo aqui. O volume da música foda-se... Beleza. Preciso voltar a colocar o jogo em português, né, mano? Saudade de jogar ele em português. Inserção em 5 segundos. Inserção em 5 segundos. O defesa foi recuperado. A bomba deve ser localizada e defusada. Daqui dá para pegar essa câmera. Será que eu nem vejo onde está, mas deve ser embaixo, não é, mano? Não, burro! Tá vendo aqui, ó. Cara, mas é pior que eu precisava diminuir... Opa, tem uma caveira ali. Caveira circulando, vai ver ela lá embaixo. Tem uma câmera por aqui, não tem? Mas foi destruído. Meu amigo, se você guarda essa arma, não dá não, velho. Tem que ser holo para ele. Não tem como não. Tem um esquadrão aqui. Valeu. É uma escada, é uma escada. E a escada é sim. Está cozinha, está cozinha. Cair só para da cozinha. Ah, está cozinha, está cozinha. Toma a pré-file Não sei se não é avistado, velho Beleza, joguei mal, hein Deu uma pinada Mas tudo bem, tá bom Pelo menos começamos, queridos O Patito caiu Valeu, Renan E aí, Renanzão, como é que tu tá, meu parceiro? Galera, eu vou ser honesto que eu ainda nem abri o Discord Mas eu vou abrir aqui pra ver se tem alguém ou não Eu precisava jogar com SAT, né? Ah, Echo Falei que eu jogava de Echo hoje Vou jogar de escudo nele Porque aí a gente pode ficar de boa, não é? No drone, beleza Tá Ah, onde é que eu vou ficar de Echo, mano? Só isso que eu não parei pra pensar, né, velho 20 anos de jogo e não saber onde fica as câmeras Quase tinha, eu nunca fui responsável pelas câmeras, mano Nos meus times Isso é uma merda Porque hoje que eu jogo muito mais solo Eu vejo que eu oficialmente não sou o único a não saber onde ficam as câmeras Mas é a vida, né? Caralho, velho Caralho, velho E aí, meus queridos Oh, louco Eu tava tiroso ou tava fedendo? Hoje os caras pra ti Os caras são fãs Eu, velho Tu não vai responder, seu boss Eu tô respondendo Ah Não sei não O microfone tá desligado Lembra o problema do microfone? Então Passou pra cá também Pelo menos se você quiser respondendo Ah, olha os caras Ih, caralho, mas cadê o microfone? Eu não sei nem arrumar o microfone Puta, que merda, mano Eu dando cal, velho Ai, que merda Não, eu não tô conseguindo nem escolher o microfone Puta, é lá pelo bagulho da Oplay, velho Caralho Puta, eu tenho que jogar assim da Cal, velho Olha, que merda Tô aqui falando É mó caro Tô vendo que eu mandei a Cal e ninguém me falou nada Ah, que merda, mano Puta, que merda, velho Foi a parada do microfone Ai, ai Eu vou ter que voltar pro jogo Eco, vai morrer aí, Eco Eita, é que eu acho Mike bugou Tô falando sozinho Faz mó cara É o bom Ah, que agonia, velho Caralho Azul, azul, caiu azul Caralho, que agonia, velho Que raiva O jogo trocou o meu mic sozinho Que agonia jogar sem poder dar cal Haha Ah, eu tô indo de Ash, mas onde eu já tô indo de Ash? Que agonia, né, mano Caralho Eu queria muito tá falando com o... Porra Tem raiva, né? Vai com a 12 do Eca MP5 não vale a pena Ai, mas a 12 dá vale Fui tapeado pelo mic, pois é, né, mano Porra, que raiva, né, guys Caralho Uma barba O Mike já me trollou duas vezes, mano Hoje Trollou na live, agora trollou no Rainbow O pior, velho É que eu não lembro como é que arrumo Eu já arrumei isso uma vez Mas dá mó dor de cabeça do caralho, velho Eu tenho aqui no dispositivo de gravação aqui E desabilitar tudo, tá ligado? Tá só ele, beleza Desabilita essa porra aqui também Só um som, tá Beleza, é o que vocês estão me ouvindo O foda é só no jogo mesmo, mano Eu não lembro se tinha uma opção Ah, pior que eu acho que é pelo... É pelo play, velho Ah, isso que é Deixa eu ver se é que eu consigo Configurações Puta, que agonia, mano Se alguém souber como arrumar fácil Aí me avisa, velho Tem uma câmera aqui em cima de mim, velho Tá clear, né? O que você viu, mano? Eu só vei na live Oh, só vei na live por risco horário, meus queridos Pô, querido, desculpa, desculpa pelo áudio aí Eu odeio jogar sem áudio, mano Atrapalha pra caralho Então, dronades Atra o daia Atra o daia Atra o daia Atra o daia Ah, que mentira, velho. Dei uma balinha nele, mas tá com a vida full ainda. Algumas minhas conexão com o play, sim, hoje, hoje eu tive bastante... Caralho, eu não tive todo esse tempo pra mirar no cara não, mas tudo bem, né, velho. Mas não, mano, ainda caralho, mega distraído. Ganhamos, eu tô metendo uns 5 barra 1, vamos ganhar a primeira recorde do dia sem eu nem ter prestado a atenção. Que vida é boa, querido. O Patrinho tem vários jogos que iniciou, tanto é que quanto não terminou. Cara, começo de mês, vamos terminar esse final de semana, Mario. Combinado? É final de semana? Eu queria ficar com a G esse final de semana. Mas, ó, tem um feriado agora, vamos fazer uma livezinha de Mario. E aí eu não comecei... Ah, Shadow of War, vamos fazer isso, Mario e Shadow of War esse final de semana. Aí eu finalizo os dois e a gente pode começar algum outro jogo em live aqui. Pode ser? A gente tá um maluco de bar... Oh, de academia, mano. Marca bar aí, porra. Eu marquei bar, mano. Bar é bem melhor, velho. Academia é quebrada pros caras. A academia é quebrada pros caras. Patrinho é fazer live de Mario Odyssey? Vou esse seriado. Tô louco pra gerar tanto Shadow of War quanto... Pô, Shadow of War a gente tá jogando Nemesis, né, mano? Achei legal, velho. Eu tava percebendo que pouquíssimos produtores de conteúdo... Pra caralho. Puta console, show. Um dos caras chatos da cachoeira. Um dos caras chatos da cachoeira. Tá, então é o seguinte... Ah, vou deixar meu... Meu, meu, meu eco... Mais ou menos assim... Pra caralho estar por aqui... Estou a granada, aí eu tô fudido, amigo. Opa, trocar de arma já, né? Só que entra no... Entra na décima mais rápido. Muita... Novo sensor deploidado. Ô, K, quer fechar... Quer fechar a porta... Pra esse quarto aqui? Que? Vocês querem fechar a porta desse quarto aqui, eu seguro. Caralho, que é na claymore. Na claymore? Na claymore? Diabo? Tem em cima, tem dois no teto Correm pra nós aqui, hein, manos Tem câmera fora, mano? Tem Tem um cara na frente da parede, ali, ó Tem uma Twitch mirando ali Aí eu fui pra janela E a Ribana tá dronando, a Ribana tá dronando Ali na direita, mas tem um cara em cima do outro prédio A Twitch tava nas janelas aí A Ribana tá na parede Mirando no banheiro Puta, mano, que agonia, não tem como pegar esse cara, eu vi Tá de costas pra parede Olhou pra lá de novo Capitão vai entrar Peguei Atrasei eles Peguei, eu vou te rodar Capitão tá de norteado ali Preciso para hostiles Tem uma aqui na nossa frente, pode Ah, o Pio se derrubou um, o Pio se derrubou um Ai, mano, eu tô medo Ah, Twitch tá caída dentro do banheiro Eu não quero que eu peguei Capitão tá na parede Capitão tá ali na parede Puta, cai Não Ai, corre nojento Eu tinha que jogar quantos, mano? A porra desse Pois é, tinha que ser barman Botou o mic, white Ai, caralho Vocês tão me ouvindo ou não, né? Tamo, tamo te ouvindo Tamo, tamo Tamo, tamo Eu precisava configurar essa arma aqui, ó Ela tá de olo Dá pra meter uma Uma Ah, por que ela tá de olo? Não Fó Que cagada Ué, não, mas vocês viram Eu falei com o mic, aí os caras tão, ah, bó, não responde, não sei o que Aí beleza, aí eu fiquei, ô, beleza, né? Tô com o seu cusão Aí fui descobrir que o bug tava quebrado Aí desativei um dos microfones aqui do negócio do gato e ele voltou O mic bugou pra bugar a gente, ó Deixa eu editar, dá aquele jeito E aí Zivinho, tá aí, Zivinho, Zivinho, Zub Felipe Lembrando, pessoal, vocês podem mandar luz aí pra ter mensagens rolando aí na live Eu vou entrar com a tabilidade É Ai, pegando meu drone Vou até mandar o ar Vou pensar, como é que a gente pode fazer essa entrada aqui, né, velho? Eu tô de ti com olo Ô, louco Oh, louco Aê, levei um Oi Vou dar uma drone lá O outro é ela, Tino Calma aí, tem trap da ela Tem um buraco, não, ela aqui O outro é ele Tem um atleta armado, eles pegaram? Calma Deu bom, deu bom. Agora fechou. Foi easy peasy, bro. A primeira partida é só pra dar aquela aquecida e deu certo, né, mano? Não, aleatórios, eu fiz a MD-10 em live, mas eu peguei prata 3, a última, né? Então foi isso. Mas foi quase.